Levantando a bandeira da magia negra, levantando a bandeira da quimbanda e quebrando tabus com a religião tão bonita e tão mal interpretada por algumas pessoas. Vamos conhecê-la hoje. Vamos desatar esses nós aí de preconceito, né? Parece agora que uma coisa que me levou, deixou muito curioso é que o senhor vem de um lar evangélico. Estudou em colégio de padre. Então, falando aí resumidamente como foi essa mudança, essa busca individual, deve ter sido uma busca individual e dolorosa, acredito eu, porque essa mudança de crença numa família que tinha tão enraizado o cristianismo, né? Como foi isso para o senhor? Eu acredito, eu posso te dizer que não foi uma busca, foi uma missão. Uma missão a qual eu fui predestinado, essa missão, e cumpro ela com toda a satisfação e toda a alegria que possa ter no mundo, né? Eu venho de um lar evangélico, onde minha mãe é uma senhora evangélica, onde tem tios, né? Que são sacerdotes evangélicos. Então, eu fui criado nesse lar evangélico. Aos sete anos de idade, eu comecei a ver, a ver uma mulher, que eu vi uma mulher muito bonita. Tinha acabado de ter uma separação, né? Do meu pai com a minha mãe. Meu pai tinha se separado da minha mãe. Então, eu estava naquele período de separação. Então, como eu comecei a ver essa mulher, naquela época começaram a dizer que era uma amiga imaginária. Então, eu fui chamado, nós fomos morar na casa, né? Após a separação dos meus pais, nós fomos morar na casa dos meus avós. E minha mãe teve que trabalhar. Então, quando a mamãe, ela saiu para trabalhar, a mamãe, que desse trabalho ela se tornou empresária, né? Ela saiu para trabalhar e a minha avó ficou responsável em ter que ir em alguns assuntos do colégio, essas coisas. Então, minha avó, às vezes, ficava muito chateada, porque ela era chamada nesse colégio, porque eu dizia que estava vendo essa mulher, inclusive, no horário de recreio, essas coisas. Eu me sentava, eu me isolava de todos. E a minha vida era falar com essa mulher, né? E até as lágrimas vêm aos olhos, porque é você voltar no passado. Então, muitas coisas que até eu me esqueci, que hoje em dia minha família até me conta. Então, nessa situação, eu fui muito perseguido, certo? Por inocência até, não é? Das pessoas da minha família, por ter uma crença diferente. Sim. Às vezes, por conselhos, não é? Dado por algumas pessoas, não é? De outras religiões, que às vezes também, né? Eu deixo aqui que às vezes as pessoas aconselham por não compreender. Então, nessa situação, foram chamados, mas foram chamados, vários chamados no colégio, porque ele estava vendo essa mulher de vermelho. E quando chegaram lá, eu me lembro bem, numa situação, quando chegaram lá, chamaram assim, é a sua filha, né? Que as pessoas têm um preconceito com esse nome macumba, e eu não tenho. Eu acho muito bonito esse nome macumbeiro, eu acho esse nome forte, entendeu? O nome macumbeiro, feiticeiro, bruxo, eu acho esse nome forte. Porque a gente não recebeu o nome de macumbeiro, nós estamos desmerecendo nossos antigos. Não podemos desmerecer, porque as pessoas falavam, não é defamar a religião. Porque a própria entidade, ela canta, dizendo, vamos bater a macumba, vamos pisar na macumba, macumbeiro. Então, se os próprios guias se titularizam macumbeiros, por que eu não posso me titularizar, né? Então, as pessoas chegaram e disseram, a mãe desse menino é da religião, né? Aí se referia a umbanda, se referia no ditado popular a macumba. Que as pessoas conhecem a nossa religião por macumba. Eu sei que macumba é um instrumento africano, né? Mas só que as pessoas conhecem a nossa religião, não é por esse nome. Então, as pessoas perguntavam. A minha avó disse, não, minha filha é evangélica. Esse meu neto é de um lá evangélico, né? Em mistura de evangélicos com católicos. Minha avó muito católica, aquela católica que ela e meu avô, quando era às três horas da tarde, se sentavam na cama para tirar o rosário. Tirar o teço, todos os dias. Então, era uma situação difícil. De repente, chega um neto dizendo, está vendo a mulher de vermelho. Quem é essa mulher, gente? A pombazeira. A rainha, né? Aquela que governa, a bela dos olhos de Lucifer. A dona da coroa. Então, dessa situação, eu saí desse colégio. Ah, mas onde eu saí? Olha, eu penei. Eu apanhei. Eu fui criticado. Como não tinha colégios evangélicos naquela época, eu me botava no colégio de padre. Aí, imagina a situação. Lá se foi eu para o colégio de padre. Quando eu cheguei no colégio de padre, quando menos espera, quem é que está lá? A mulher de vermelho. Começo a ver a mulher de vermelho. O padre me botava o recreio todinho para me escrever. Eu tinha que repetir 250 vezes a mesma frase. Eu não vou ver mais a mulher de vermelho. Eu não vou ver mais a mulher de vermelho. O meu recreio era escrevendo isso. Ninguém via mais. Só você via. Só eu via. E eu escrevendo a mulher de vermelho do meu lado. E eu tendo que escrever 250. As pessoas antigas se lembram que isso era um castigo muito comum nas escolas. Eles ditaram uma frase e você ter que repetir aquelas frases várias vezes. Então, ele botava para escrever 250 vezes essa frase. Eu não vou ver mais a mulher de vermelho. Mas quem era que estava comigo na hora que eu estava escrevendo a frase? A mulher de vermelho. Ainda falava, esqueceu um R. Então, ela ficava lá comigo. Ela não chegava a corrigir, mas era aquela que passava a mão na minha cabeça. São situações que realmente emocionam. Que coçavam a minha cabeça por enquanto eu estava fazendo aquilo. Porque aquilo para uma criança era muito doloroso. Eu sem entender nada. Foi muito doloroso. Então, com sete anos, para oito anos, teve a manifestação dela. E essa manifestação ficou em um certo sigilo para a minha família. E ela disse que voltaria, que retornaria após alguns anos. Que por conta que eu estava sofrendo muito por conta dessa situação, ela só iria voltar alguns anos depois. Tudo bem. Mas, antes daí, eu cheguei a ser expulso do colégio dos padres. Porque o padre olhou e disse assim, vai tu e a tua mulher de vermelho aqui na minha... Chamaram a minha mãe. Chamaram a minha mãe e disseram, olha, nem ele nem a mulher de vermelho aqui na minha escola, não. Aí fui expulso do colégio. Aí fui para outra escola. E, justamente depois dessa modificação de escola, ela teve essa manifestação dela. E ela disse que ia se afastar durante alguns anos por conta que eu estava sofrendo muito com toda aquela situação. Não por ela. E sim por falta de compreensão, né? Até das pessoas compreenderem o que estava acontecendo no plano espiritual. Que era eu seguir minha missão. A gente vai continuar nessa conversa para compreender a sua história. Mas eu queria pontuar uma coisa que eu acho interessante. Que linka com a pergunta que eu queria lhe fazer. O senhor até se emocionou falando sobre o que o senhor sofreu na escola. Que é algo comum de pessoas que estão fora do padrão. Quem não está ali dentro do padrão que se espera. da sociedade, sobretudo naquela época. Mas hoje ainda sofrem isso, né? O senhor se coloca como sacerdote de magia negra. Esse termo magia negra, ele é evitado por algumas pessoas exatamente por parecer ser pejorativo. Porque magia é magia, né? Assim, muita gente defende que magia é magia. Não tem branca nem tem negra. Então, o senhor não acha que dentro do que o senhor passou, usar esse termo magia negra, acaba reforçando também um preconceito em relação às pessoas que sofrem racismo nas escolas, enfim? O meu companheiro, ele é negro. Se ele abrir a boca e disser que ele é negro, vai aumentar o preconceito e a intolerância racial? Ele, enquanto pessoa de lugar de fala, não. Mas se você colocar um termo, magia negra, para ser usado por todas as pessoas... Porque muitas pessoas, mas o Silvio, entende assim, magia negra como se... É um inconsciente coletivo. É só explicar melhor se realmente magia negra é só do mal. Mas o inconsciente coletivo, a magia negra é mal. Como se o negro fosse ruim e o branco fosse bom. Pronto. Mas é justamente isso que eu estou falando. É onde nós temos que lutar contra a intolerância, contra o preconceito. Certo? Porque se eu deixo de falar o culto que eu pratico, que é a magia negra, que o nome é esse, não tem outro nome. Eu cultuo os espíritos da escuridão. Isso não quer dizer que eles não tenham luz. Eles são a luz no meio da escuridão. Ele é a luz no problema que aquela pessoa está passando, na dificuldade daquela pessoa. Então, o que é o negro? O negro é, muitas vezes, os problemas que os seres humanos estão passando. E a magia, ela acende a luz no meio daquela treva da vida da pessoa. Então, a gente não falar o verdadeiro nome, que é a magia negra, a gente, sim, acaba aumentando o preconceito. Era como se eu, como negro, dissesse, evitasse dizer que eu era negro. Eu mesmo estaria aumentando, certo? O preconceito racial. Então, é, eu levanto essa bandeira. Agora, uma coisa que as pessoas não compreendem, que as pessoas ligam a magia negra somente a fazer destruição. Isso. E não é isso. Pronto. Então, vamos lá. Todas as religiões, todas as religiões, não é? Ela tem bons e mais sacerdotes. Isso é fato. Certo? A nossa religião, a minha religião, a religião que eu pratico, porque eu sou um quimbandeiro satanista. Sou pactuado. Sou pactuado com Beuzebú. Certo? Então, o que a minha religião me ensina? Ela me ensina a ajudar. Ela me ensina a proteger as minhas crianças. A levar ajuda a quem precisa através de um alimento, alguém que está passando por uma dificuldade. Porque tudo isso é ser sacerdote. Ser sacerdote não é só eu estar dentro do terreiro acendendo vela, não. Ser sacerdote eu estar lá dentro da comunidade, olhando por quem está precisando. Eu estou ajudando também, através do meu sacerdócio, porque ali eu estou pedindo que também aquela pessoa que está alguma vez recebendo a doação, que é uma ajuda que já possa daqui a pouco ajudar. Tudo aquilo ali são envolvimentos de energias. Então, tudo isso é você ajudar. Certo? Tudo isso é você fazer o seu sacerdócio valer. Ser sacerdote não é você estar 24 horas dentro da minha religião, manifestado e incorporado com os espíritos. Ser sacerdote é você estar limpando o terreiro. Ser sacerdote é você estar lá nos pés da entidade, clamando, mas antes de clamar e pedir ajuda, agradecendo. Porque até a dificuldade que muitas vezes nós passamos, ela está, certo, nos fortalecendo para que amanhã nós possamos ser uma situação onde nós estaremos mais evoluídos espiritualmente. Pai Silvio, a figura de Satanás é uma figura judaico-cristã. O nome vem em chatã, que na verdade é o acusador. Ele não se colocou nunca na cultura judaica cristã, não se colocou como opositor. Ele era o acusador. Inclusive, a palavra satã eram algumas pessoas que ficavam na porta das comunidades hebraicas, que eram os promotores, aqueles que acusavam. Inclusive, várias passagens na Bíblia falam, citam Satan não como um personagem. Cita Satan assim, para que eu não tenha Satan, mas como para que eu não tenha opositores. Depois que essa figura se personificou, o senhor entende que essa figura, por ser hebraica-cristã, para se acreditar em Satan, você também, obrigatoriamente, não tem que acreditar na figura de Jesus e de Deus, porque se ela não tem Satan, ele está na mesma escritura de Jesus e de Deus. Se você acredita no opositor, no acusador, você acredita em quem você está se opondo ou para quem você acusa. Vamos lá. Todas as pessoas que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa, não é que eu não tenho muito conhecimento sobre teologia. porque eu tive que abandonar tudo muito jovem para viver a crença. Toda sabedoria que eu tenho e conhecimento veio de viver a espiritualidade, não de estudar ela. Deixa um conselho a todos. Se você pode estudar a espiritualidade, estuda. Eu não pude. Eu tive que vivê-la. Então... É uma das melhores escolas, né? Exato. Então, tudo que eu vivi foi... O que eu aprendi foi passando. Passando por fundamentos, passando por processos espirituais, para hoje eu me tornar o sacerdote da maior casa de magia negra pura do Brasil e ser sêmio analfabeto. Olha aí, né? Como são as coisas. Mas deixa eu falar aqui um pouco sobre... Na posição que você botou, Satan. Toda fibrura demoníaca é ligada a Satanás. É uma situação que, para você acreditar em Satã, você tem que saber da existência de Cristo. Isso é fato, certo? Mas o cristão, ele não é obrigado a acreditar em Satanás. Sim. É? Ele não é? É sim. Sim. Ele é obrigado. Sim. Porque senão ele não acredita que existe Cristo. É uma via de mão dupla. E como o satanista também, certo? Sabe da existência do Cristo. Só que eu não sou cristão. Eu não sigo a Cristo. Eu não sou cristão. Eu sou satanista. Porque dentro do meu preceito religioso, eu acredito no que foi me passado, que o quê? Que no princípio existiam duas forças espirituais. Certo? Essas duas forças. E essas duas forças tinham pensamentos diferentes. Sobre a humanidade. Entendeu? Porque os cristões têm os livros sagrados dele. Deixo aqui meu respeito a todas as religiões diferentes da minha. Eu não posso exigir respeito a minha se eu não respeitar a dos outros. Sim. Então, mas eu estou falando sobre a minha crença. Certo? Então, que tinham essas perspectivas sobre a humanidade. Então, tinha Jeová. Vamos falar um pouco de Jeová. Jeová, o pai de Cristo. Pai de Cristo. Que, ao mesmo tempo, Jeová se torna Cristo e Cristo se torna Jeová. São duas figuras espirituais que se tornam em uma só. Não é isso? É como na minha crença. Na minha crença, eu tenho Beuzebú, que é todo poderoso. Senhor, meu Deus, a qual eu respeito você ser cristão. Só exige também que respeite. Eu tenho meu Deus, que é Beuzebú. E temos o filho de Beuzebú, Lúcifer. A qual nós fugimos um pouco da teologia cristã. Do anjo caído. Do anjo caído. Mas, Pai Silúcio se falou da Quimbanda. E a própria Quimbanda, de origem banto, não acredita nesse opositor de Cristo. Não acredita no demônio, nem em Beuzebú, nem nessa figura do diabo. Vamos lá. A Quimbanda. A Quimbanda, a origem banto, que eu também não posso falar muito de uma origem que não é minha. Que a minha Quimbanda, que eu pratico, é a alta magia. Entendeu? São diferentes, gente. Já gostou de ser um outro vertente. São outras vertentes. São ramificações diferentes. Entendeu? A Quimbanda, olha, para melhor dizer, os Quimbandeiros eram os antigos, os velhos. As pessoas que eram muito conhecidas por praticar magia. É como a pessoa chegar para mim e perguntar assim, Pai Silvio, tu consegue acreditar que a magia nasceu ali na Inglaterra ou ali em algum caso? Não. Para mim, a magia, ela veio desde quando veio o mundo. Porque ela veio a manipulação da espiritualidade. Se tinha espiritualidade, tinha magia. Porque tudo, não é? Se fez através da magia. Através da manipulação. Você manipular uma erva com a outra, você está fazendo aquilo num sentido espiritual. Você está fazendo uma magia. Aí, Pai Silvio, deixa eu perguntar uma coisa. A história, né? Pegando a história, pegando a Bíblia. Eu quero saber. Eu vou contar um pouco da história. A Bíblia só fala o seu entendimento sobre isso. O próprio Satanás, o Satã, ele nunca se colocou com guerra com Deus. Inclusive, em Jó, Satanás, ele pergunta a Deus se pode provar Jó. Será que Jó tem fé? Eu posso provar? Ele se coloca abaixo, sobre a ordem de Deus. Bíblico, tá? Aí, eu lhe pergunto, qual é o seu entendimento em relação a isso que se vê? Existe um Deus, o satanismo, ele é um paralelo ao cristianismo, mesmo sendo com outras ideologias. É como eu venho te dizer. Eu acredito, né? Existe lá uma passagem na Bíblia que diz que no princípio era o verbo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. A própria Bíblia cristã, ela começa assim, né? Então, eu acredito que esse verbo, né? Que no princípio era o verbo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Satanás era o verbo, estava com Deus também. Entendeu? São duas forças do mesmo Deus. Duas forças, não. Duas forças mesmo do Deus. Não, eram duas forças espirituais. Duas forças espirituais, certo? A qual cada uma tinha seus pensamentos diferentes sobre a humanidade. O que aconteceu? O cristianismo se expandiu muito. Por que se expandiu? Porque é como você mesmo acabou de falar. Satanás nunca se opôs. Sabe por quê? Porque Satanás, ele não te obriga a nada. Satanás, ele nunca me obrigou a segui-lo. Ele só estava de braços abertos para me receber. Então, por isso que ele não se opõe. Isso não mostra que ele é inferior. Isso mostra a humildade da força maior espiritual com os seres humanos. O que ele não se opõe. O que ele não se opõe. O que ele não se opõe. Obrigado.